Fala aí pessoal, beleza? Michael aqui, começando mais um vídeo de GTA V Online pra vocês. E hoje aqui eu vou mostrar Los Santos debaixo de uma nevasca danada. A Rockstar prometeu e realmente cumpriu que no Natal liberaria a Los Santos com neve. E realmente ela fez isso. Não tive que baixar nada, já entrei direto. Acho que só foi mesmo uma modificação nos servidores em nuvem. Que agora aqui em Los Santos tá nevando. Eu vou dar uma volta rápida com vocês aqui. Eu não posso demorar muito, então vou pedir pra vocês a paciência. Porque amanhã quando eu chegar do trabalho, eu vou ver se eu faço um outro vídeo mostrando melhor a cidade pra vocês. Nesse vídeo aqui eu só queria mesmo avisar aí que já tá a DLC. A DLC não, né? Que já foi modificado aí, né? A cidade. Agora vai ter neve. Eu não sei até que dia vai ficar assim. Pelo que eu vi, deve ser o mesmo tempo que vai ficar aquelas máscaras e aquelas roupas lá. Até 5 de janeiro provavelmente a cidade deve ficar assim. Eu não tenho certeza. Mas como as roupas vão ficar assim até... Vão ficar lá no inventário até 5 de janeiro, como eu li lá no site. Provavelmente a cidade também deve ficar nevando até essa data. Bom pessoal, eu só queria mesmo avisar pra vocês aí que já tá liberado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou já sabe, deixa aquele like, aquele favorito pra ajudar na divulgação. Fiquei acordado até essa hora aqui pra tá trazendo aqui em primeira mão pra vocês do canal aí a cidade de Los Santos. Pena que eu peguei aqui ela à noite. Mas como eu não posso ficar aqui demorando e jogando muito tempo, não vai dar pra trazer a cidade mais detalhada aí pra vocês aí. Mas espero que vocês entendam. Amanhã quando eu chegar do trabalho, eu prometo que eu gravo um vídeo com mais detalhes aí da cidade. Então é isso, um abraço, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Falou!